Música A qualidade de vida aqui foi incrível, eu sou de São Paulo, né? Estou morando aqui há 11 anos e acho que há uns 4 anos para cá que eu estou fazendo a ginástica. É sensacional, não só a parte física, mas a parte espiritual, mental, é muito legal você está convivendo com o pessoal aqui, é nota 10. Desde que eu vim morar aqui para Santos, eu frequento aqui o posto 2 e é muito bom, não tem preço, fazer ginástica na frente do mar, isso é tudo de bom para começar um dia. Música A ginástica na praia, ela é o combustível para o dia, porque a gente é vó, é dona de casa, vai no mercado, então a gente vem aqui, recarrega a energia e manda a bala o dia inteiro. Música Esse projeto é um projeto mais antigo da cidade de Santos, né? Tem 35 anos, reúne muitas pessoas, as pessoas realmente vêm com muita animação logo 7 horas da manhã, então tem horário de manhã e de noite o projeto. É impressionante a mudança que isso traz para a vida de cada um. Música 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 Música